Continua com o bugar da casa. Vocês não tem que ter paciência comigo, porque faz muito tempo que eu não faço vlog, tá? Então, eu não tô acostumado, eu vou melhorar, eu prometo, sei lá. Bom, por enquanto tá meio simples, porque eu tô me mudando, então tem muita coisa que eu tenho que fazer. Mas eu tenho algumas novidades e alguns problemas também. Bom, primeira novidade é que a TV chegou, veja só. Temos aqui uma TV... Olha, eu trouxe a placa do Monarch Talks, ela tá pronta, é só colocar na mesa, né? Eu vou provavelmente comprar uma mesa nova, porque essa mesa que eu comprei, eu achei ela meio pequena demais pra fazer o podcast, né? Chegou duas delas, eu posso colocar uma do lado da outra. Uma mesa eletrônica aí é barata. Talvez ela fique maiorzinha. E eu achei também meio vagabunda a qualidade dessa mesa, tá vendo? Que ela já tá com uns defeitinhos de coisa que bateu nela. Isso aqui não é madeira de verdade, é só... Olha, imagina, ele tem um jeitinho legal de assistir esses vlogs. Imagina se ele alocasse numa parada mais positiva da vida dele, pra galera assistir. E que agregue no dia a dia do pessoal também, mano. Mas não... É tretando, tretando, tretando. É uma placa, né? Por isso que foi barata, né? Aí eu tenho que ir num carpinteiro aqui, né? Num marcineiro. Tenho que ir num marcineiro pra ver se ele faz a mesa pra mim. É, igual aquela que eu tinha lá em São Paulo. Você já andou com ele, Luiz? Com a monarca? Com a árvore, né? Que era uma mesa tipo de um tronco de árvore, né? Vou ver se dá pra fazer aqui, se não for muito caro. Interessante. Eu vou comprar. Outra coisa que eu vou precisar fazer é comprar uma tinta laranja pra pintar essas paredes aqui. Já alugou a casa. E é igual de pintar a parede, né? Porque vai ser eu que vou ter que fazer isso. Ele comprou, gente. Hoje vai chegar o meu carro que eu comprei. Eu comprei um carro usado. Ó, a casa, acho que ele comprou também, véi? Pra pintar assim, porra. Quem que deixa pintar? Não sei o que você já... Tipo, não alugou. 2020. É um Honda SR. Eu comprei qualquer carro, pra ser sincero. Eu só precisava logo de um carro. Ele deve chegar hoje a um ano. Ó, outro red flag aqui. Ele nem sabe a marca do carro que comprou. Então quer dizer que comprou muito no impulso. Não sei. Gente, eu quero fazer uma análise da vida. financeira aqui dele, sabe? Aí nos Estados Unidos, gastos. Mas eu confesso que eu tô um pouco bugado. Tô na dúvida se ele tá ostentando e pode ostentar. Quanto tempo vai durar? Se a casa é comprada ou não. Tá no desespero. Pelo menos o que o vendedor disse, né? Então, com o carro, eu consigo ir ver a cortina. Eu preciso ver a cortina. Porque eu quero colocar uma cortina igual a cortina que eu tinha no Monaco Tacos lá de São Paulo. E eu precisava ver também umas caixas de madeira, né? Pra colocar umas espumas e fazer aquele efeito igual que no São Paulo. Eu quero copiar o estúdio pra cá. E ele provavelmente vai ser nesse quarto, que é onde eu tô dormindo agora. Mas eu vou tirar a cama e colocar em outro quarto. Pra mim, tanto faz onde eu durmo. Porque aqui tem um banheiro. Mano, ele deve ter comprado a casa. E comprar a casa nos Estados Unidos. Falar pra você, não é barato ou não. Ainda mais quando não é americano. Uma casa dessa aí, mano, custa um milhão de dólares. No mínimo. Então, os convidados podem sair do programa. E o banheiro tem que sair da sala. Sei lá. Eu acho que aqui é o melhor lugar pra se fazer. Minha ideia é colocar essa TVzona aqui nessa parede. Aí eu vou fechar com cortina aqui. Vou fechar esse vão aqui com cortina também. Espero que fique bom. A questão não é ter o dinheiro, gente. Mas, tipo, se tá sustentável pra ele. Vai ter que passar por trás da cortina, né? E aí eu coloco aqueles negócios de madeira lá pra fazer um acústico. Tem o 33% Flow. Com umas espumbas muito foda no meio. E, basicamente, eu trago a mesa. Mas uma parte o Xandão congelou. Bom que ele desou em cripto. As câmeras já estão todas compradas. Eu só preciso aprender a configurar. Mas tudo que eu tenho que ter pra fazer o podcast já tá aqui, entendeu? Basicamente. Eu só preciso comprar as cortinas. São essas câmeras aqui que eu vou usar. Eu já mostrei pra vocês, acho que no último vlog. O eletrônico é mais barato aí. E eu tô conectando as coisas aqui. Aprendendo a utilizar. Vou transmitir. Por enquanto, vai ser transmitido aqui pelo notebook. Tô jogando o Project Zoom Boy. Inclusive, deixa eu pausar aqui, senão o meu personagem vai morrer. E é isso. Hoje é isso, galera. Hoje é esperar o meu carro chegar e ir comprar a cortina e ir numa marceneiria. Aí, chegou o carro, hein? Mano, é tipo... Deve ter nem trancado a porta. Ou pode ter trancado agora, mas logo, logo vai esquecer. Ele é muito esquecido. Imagina ele perdendo o documento essencial, a ponte ter que ir na embaixada brasileira. Tipo, perdeu o passaporte. Aí, chegou o carro, hein? É os Estados Unidos, trancar pra quê? Ai, vocês são muito inocentes, velho. Vocês são muito inocentes. Ó, Estados Unidos é Suíça, não, tá, cara? Estados Unidos tem índice Ford de arrombar a casa de roubo na frente aí, de pegar a mercadoria. Ainda mais estar de Flórida. Vocês estão na Disney achando que... Ah, Estados Unidos é seguro, né? Assim, não. É os Estados Unidos, mas é 2020. Não importa se barra é bom. Eu acho que paguem caro demais nele, inclusive. Poderia ter feito... Não sou muito bom de negociar. Nossa. Gente, é igualzinho o bairro que eu morava lá com a casa do Anson. Mas é 2020. Ó, as casas tudo padronizada. Já é um sinal, assim, que... Eu acho que eu paguei caro demais nele, inclusive. Poderia ter feito... Não sou muito bom de negociar, mas tá aí o carro, ó. Tá aí. É, mano. Não sei se eu morro pra mostrar a placa. É um bairro de calça média, baixa. É padrão americano, esse é baixo, tá? É, que eu tava usando enquanto não conseguia comprar um aqui. Bom, agora que eu tenho carro, eu posso... Tipo, por exemplo... Confira no que eu tô falando, gente. Eu não tô falando por mentira pra vocês. É sério. Vou ensinar pra vocês... Não é ensinar a palavra, mas, por exemplo, ó. Já falei, a casa padronizada... Tem muito mato, mano. Você pode ver com os vizinhos também. Eles não fazem juntos, todo mundo aqui, pra tirar esses matos que tá na frente, que vão além da propriedade deles. E outra coisa, os fios não é aterrado. Ou seja, embaixo, geralmente, nos estados em geral, já é tudo aterrado, né? Aqui não. Então, o bairro não é tão planejado assim. Inclusive, tá na Flórida. Aqui deve ser um local que sofre muito com tempestade. Então, provavelmente, tem muita queda de energia, já que esses fios estão tão expostos assim. Mas, vocês provavelmente vão discordar de mim, falar pra eu despausar, que tá chato pausando e que eu tô falando merda, né, mano? Mas, enfim, eu confio na minha opinião. Tinha tirado a foto, vocês viram? Era um carro alugado. Que eu tava usando enquanto eu não conseguia comprar um aqui. Bom, agora que eu tenho carro, eu posso... Fala com o Dustin ainda, assim. Eu subi ontem aqui. Comprar a cortina. Eu já encontrei a loja que vende a cortina. De velvet, né, gente? Aqui é de veludo, né? Não tem muitos lugares que vendem essa cortina e colocam a cortina. Mas tem uma loja, só que ela é um pouco longe. Eu tô indo pra lá. Ver se eu consigo comprar a cortina. Cheguei aqui na loja de carpete. Sei lá. Não conheço a loja. Isso é carpete. Mas aqui dizem que vende cortina. Vou descobrir se eu consigo. Essa cidade... Ele falou que é interior? Ele falou... Ele tinha deixado claro que acho que é interior então, né, mano? Não é Orlando, Miami, não, né? Olha, eu ia comprar a cortina. A cortina é barato? Não dá. A cortina aqui nos Estados Unidos é feita de ouro, parece. Porque... Olha, tá reclamando de valor. O cara queria me cobrar... Ó. 10 mil dólares numa... Não, é tudo bem que a cortina é grande, mas queria me cobrar 10 mil dólares na cortina. Porra. Como assim 10 mil dólares? 10 mil dólares em uma cortina. Não dá. Eu paguei 6.500 lá no Brasil. Então, eu vou ter que pegar a minha cortina... É uma cortina do Brasil. Não vou pagar 10 mil dólares numa cortina. Tá doido. É o que eu tenho... É o que eu posso fazer, né? Então, deu errado esse negócio de vir aqui comprar a cortina. Eu tô me sentindo meio otário, galera. Agora, porque... O carro começou a dar um monte de problema. Eu fui comprar um carro usado, meu. Não sei... É, não é impossível... Nossa, gente. Ó, e ele tá no estado de Flórida, galera. O estado de Flórida é o estado mais bizarro, bizonho que tem, tá? É uma terra de scan. É tipo um Brasil paralelo, tá? É Brasil paralelo, mano. Flórida é onde todo mundo tem de escamar todo mundo. O estado aí é bizarro. Por que eu fiz isso? Eu devia ter comprado novo. Paguei caro pra cacete nesse carro. Nossa. E, aparentemente, ele tá com vários problemas. Olha só. Nossa, ele não foi... Gente, mas ele não foi no mecânico pra checar. Quando você compra um carro, você não pode só confiar no vendedor. Você tem que levar pro mecânico, fazer uma checagem geral. Ele nem levou. Isso é perigoso. Imagina no meio da estrada um problema sério. Cara, não tem ninguém assessorando, ajudando ele nesses negócios. Eu tô com dó dele, gente. Eu tô com dó, sabe? Ou, na verdade, eu tô com dó de mim mesmo por estar morando no Brasil e ele ter dinheiro porque eu presto tanto de coisa, né? Também tem esse lado. Break, problema, manjo. Isso aqui não tava dando antes no carro. Olha só, mano. Muito burro. Será que os caras me venderam um carro quebrado, mano? Por que você não foi no mecânico? Por isso que tem essa história de vendedor de carro não ser confiável, né, cara? Será que eles me deram um carro com tecnologia fodida? Gente! Ele tá andando, ele tá funcionando. Mas tá dizendo que tem um monte de problema. Eu não sei que porra de problema é esse. Talvez eu tenha... Nossa! Não, e o pior. Agora ele vai levar no mecânico depois de ter comprado. Então o mecânico vai passar a perna agora, vai passar a faca, sei lá, a expressão. E o pior também, vai ter que encontrar um mecânico confiável. Como ele mora no interior aí de Flórida, geralmente no interior é mais difícil encontrar brasileiros, ou, né, enfim. Se bem que mecânico brasileiro nos Estados Unidos também é full meme, né? Então, assim, mano, ele não vai ter indicação. Ele não tem indicação, então vai ter que confiar. Tem que levar lá. Por que as coisas não podem só dar certas na minha vida? Eu não sei o que aconteceu. Acho que eu devo dar um monte de suado, velho. Vai ser escamado. Mecânico. Porque tudo que pode dar errado, dá errado pra mim. É impressionante, cara. É, você mereceu, hein? Graças a Deus, você está me ajudando aí. Você mereceu, monarca. Participando do vlog, né? Inclusive, pode deixar nos comentários aí sugestões de coisas que você quer que eu faça, pra deixar aqui o negócio mais divertido, né? Vocês querem que eu comente? Ó, pra piorar... Desculpa, eu tô pausando tanto. Eu tô gostando de assistir, tá, mano? Eu quero falar meus comentários. Pra piorar, provavelmente... Como é que chama em português? Eu não sei se é placa, mas a tag... Os Estados Unidos tem um negócio chamado tag, mano. Tem que renovar toda hora. E também tem que estar com a emissão certinha do motor. Emissão que tem a ver com o ambiente, sei lá, um termo técnico, sabe? Se a polícia pegar, ele fica fodido e vê que tá vencido essas questões que tem que ser renovadas anualmente. Então, se ele comprou esse carro e já chegou vencido, ele tá duplamente fodido. Isso é uma coisa que nem mecânico resolve. Ele tem que ir, é tipo, como se fosse uma espécie de cartório americano, pra regularizar isso. Tipo, Detran. Detran, sabe? Ele tem que ir no Detran pra arrumar essa questão que tem que renovar anualmente aí de alguma coisa do carro. Sobre guerras... Mas não mecanicamente falando, sabe? Tá rolando essa guerra aí entre Israel e a Palestina. Tem muita gente falando muita coisa. Nossa, eu poderia comentar também. Ah, eu queria começar logo a fazer meu podcast de novo. Eu tô triste. Pra ser bem sincero, eu tô bem triste. Fiquei chateado com esse negócio do carro, mano. Eu quis comprar o carro, meio rápido demais, só pra ter logo, pra resolver as coisas. E aí eu não olhei direito, eu acho, as coisas. Realmente não olhei direito. Era só ele alugar o carrozinho. Ele tá mandando, ele funciona, né? Pelo menos... Mano, era só ele ir numa enterprise, que é tipo uma localiza, alugar um carro, fazer um plano. 50 dólares por dia, cara. Pronto, ele resolveu o problema. Mas, sei lá, eu tô me sentindo burro, tá ligado? É exatamente o que eu falei da ansiedade dele, né? Me sentindo burro. Comprar na impulsividade. E esse negócio da cortina também, puta, por que as coisas não podem ser fáceis, né? Por que eu só não consigo... Eu só não entendi esse negócio da cortina, mano. Esse aqui eu não entendi. Alguém, tipo... Eu não entendi por cortina. Não é um problema, assim, pra você ficar resolvendo agora, é, mano? Porra, cortina é um pano, véi. Sabe? Pega o cobertor e colou. Faz uma gambiarra. Essa é a parte do... Eu preciso montar essa, essa... Esse quarto ali. Eu vou tirar a cama. Ah, podcast. Porque eu não tenho tempo que eu ficar dormindo ali, já que ali vai ser o estúdio, né? Então, eu vou tentar montar a sala de podcast o melhor que eu puder, né? O difícil vai ser pra mim colocar essa TV na parede, porque... Ó, ele tá com uma vida boa aí, se ele quiser... Se ele alocar a mente dele pra coisas produtivas, igual focar no podcast e não ficar tentando tretar tanto. Porque dá pra ver que se ele fizer direitinho, mano, ele vai ter uma vida legalzinha aí. Vamos ser sinceros. Quem aqui não gostaria de ter uma vida assim, cara? Ele tem uma casinha aí. É... Totalmente independente. Sabe? Um lugar... Apesar de não estar nos melhores condições, mas é um lugar, assim, né? Viável, morável, né, mano? Fazer a vidinha aí, cara. Olha o tamanho dessa porra e eu só tô sozinho aqui. Eu não conheço ninguém pra me ajudar a pôr na parede o bagulho. Às vezes eu vou pedir ajuda pra vocês aí na internet. Ah, nem sabia que existia cortina acústica. Alguém perto aqui com uma furadeira, uma parafusadeira pra me ajudar a colocar a TV na parede, né? Mas é isso. E eu espero que essa parede aguente a TV. É, eu fico com ela também, mano. Porque as paredes aqui dos Estados Unidos não são igual do Brasil, tá ligado? Que é feito de... Porra, mano. Essas paredes aí, mano. Um tornadozinho que tem nos Estados Unidos já destrói totalmente as casas. Inclusive é por isso que eles fazem com material barato. Porque ele sabe que o tornado vai destruir as casas mesmo, sabe? Aí é melhor fazer com material barato e refazer as casas de novo com o mesmo material. Creto, não. É feito de madeira, mano. Parece que se dá um soco, você vai... Você passa a mão na parede. Provavelmente se eu quisesse eu dar um soco, eu acho que ela passaria. A minha mão passaria. É meio esquisito as coisas aqui nos Estados Unidos. Eu acho que vai estar bem eventualmente. Tudo parece meio fake. Fake. Sei lá. Saudades do Brasil. Eu não queria ter vindo pra cá, pra ser bem sincero. Nossa, é ó. Às vezes eu fico pensando se eu devia ter feito isso. Olha... Nossa, mano. Ele falando assim, né? Tipo, ele tá sem planejamento algum. Caramba, velho. Eu tô só refletindo aqui. Ele percebendo que se meteu numa merda gigantesca. Mas, cara, depois do que ele fez, é manter essas coisas que ele tá fazendo agora. Continuar ainda. Até mesmo por questão de orgulho. Por exemplo, vamos supor que vocês sejam ele aí, mano, de repente dá um arrependimento, quer voltar e tem que pedir desculpa. Vamos supor. Não vou pedir. Não vou. Eu vou manter o orgulho. Agora é seguir em frente com essa vida, mano. Independente. O Xandão. Se você ficar mutado lá, infinito, eu ia ser preso no Brasil. Que escolha eu tinha, né? Espero muito que acabe logo a ditadura lá pra eu poder voltar. Porque eu gosto do meu país. Ai, ai, ai. Tristeza. O negócio é porque você... Mano, pensa o seguinte. Imagina ele no Brasil, quando ele tava no Brasil antes, né? Com o fornecedor da maconha boa dele. Com tudo centralizado. Perto de cidade grande ou dentro da cidade grande. Sabe? Dia confortável. Sabe? Perto de família. Agora, onde ele se meteu, mano? Menos contato. Pessoas menos confiáveis. Boa sorte com contatozinho de droga boa e maconha boa. Sabe? Que tem um risco forte. Gente, a verdade, gente, é que o Brasil é um dos melhores locais do mundo pra você viver se você é rico. Sabe? Não tem uma outra explicação. É um dos melhores. E é como se eu tivesse droga legalizada pra caralho. Só porque você é rico. Então, mano, é complicado isso. Aqui no estado, às vezes, não é legalizado. Depende do estado. O estado de Flórida não é legalizado a não ser com licença médica. Então, ele vai ter que gastar mais 400 dólares pra ir pro médico. Vai ter que convencer e, ainda assim, comprar essa droga legalizada que não é no mesmo viés, mano. Entendeu? Então, é complicado isso, mano. Realmente, pra ele, o Brasil é perfeito. Vou montar aqui o que der. Eu vou encerrar esse vídeo, galera. Porque eu precisava fazer os vlogs aqui. Já que tem tanta gente assinando assim, eu não poderia deixar de fazer. Eu quero fazer diariamente. Eu vou melhorar, tá, galera? Mas eu vou te falar, hoje bateu uma tristeza, viu? De ter que estar aqui nos Estados Unidos, tá ligado? Não é o meu país, sabe? E tendo que lidar com... Ué, não é a terra da liberdade, da expressão máxima, onde você pode falar sobre qualquer coisa e não é preso? Ué, aí não é o ideal seu, mano. Você devia estar amando aí, caralho. Eu sou com os gringos, né? Todo um universo diferente, uma energia diferente. Eu entendo o sentimento dele. Que me deu uma tristeza hoje, velho. Hoje bateu... Primeiro dia que me bateu uma depresinha, viu? Porque com tudo que tá acontecendo, a cabeça fica a milhão pensando... Vocês estão com dó dele, mano? Ou, tipo, vocês estão achando engraçado? Sem meme, assim... Eu não tinha digerido que tudo isso que tá acontecendo comigo é... Claro, todo mundo que tem dó e tal, mas ao mesmo tempo... Pô, é humano, de certa forma, né? Ao mesmo tempo ele... Ele fez muita merda. O negócio que eu tinha lá, as pessoas que trabalhavam comigo... Isso é muito triste, cara. É muito triste. Bom, eu descobri que eu tinha esquecido... Eu preciso comprar as lâmpadas, né? Do podcast, que sem luz fica ruim o podcast. Eu acho que ele vai ficar bem. Ele vai se virar bem. E eu preciso descobrir quem que vai instalar essa TV gigante que eu comprei aqui. E por algum motivo a luz desse quarto não tá... Não tá funcionando, então... Tô, tamo sem luz aí. Vai tomar no cu. Cara, no final dele te falar. Eu preciso colocar essa TV nessa parede... Não vai assim comigo não, hein? Não precisa dar banho. Eu preciso colocar a cortina e fechar aqui, né? Eu tirei a cama que tava aqui. Nossa, tá muito bagunçado. Tá tudo bagunçado aqui. Eu sou um cara meio corquinho. Que isso? Mas vai ser aqui o podcast, galera. Já tá definido isso. Bom, eu vou ficar por aqui. Obrigado a todo mundo que compõe esse vídeo aí. E me dê sugestões de coisas que vocês acham que eu deveria fazer, né? É assim que eu me estabilizar. E tá cansado também. A gente pode, porra, sei lá, visitar lugares. Fazer coisas. Agradecer. Agradecer. Eu queria saber a cidade, mano, que ele tá. Pelo que vi no vlog 1 lá dele, ele falou que ia pra Miami depois. Então ele mora perto de Miami. Então ele mora perto de Miami.